O caso verídico que vamos exibir hoje mostra como a vida pode ser um verdadeiro poço de desgraças, cheia de doenças, separação dos pais, tentativa de suicídio da mãe, noivado que não chegou a casamento, trauma sentimental, estado de coma durante três dias e uma vida financeira caótica. Falei algo que você está vivenciando? Conheça o caso verídico da Fernanda. Não se esqueça de preparar o seu copo com água porque voltaremos a interceder por si e pelos seus, em um minuto, porque talvez o passado desta mulher talvez seja o seu presente. Tinha um cancro, lúpus, uma rinita alérgica, uma colita ulcerosa. A minha mãe tentou o suicídio três vezes. Os meus pais estiveram separados quase 20 anos. Eu estive para casar. Durante também cerca de 20 anos não conseguia relacionar-me com ninguém. Eu era uma pessoa que devido à minha profissão eu ganhava muito dinheiro. Só que eu gastava o dinheiro todo, estive num hospital três dias em coma e foi quando o meu pai e a minha mãe também me rejeitaram. Dirigi-me ao centro de ajuda. A minha vida sentimental, eu estou muito feliz. Eu estou completamente curada. A minha vida familiar, os meus pais uniram-se. Na vida financeira fui conquistando apartamentos, vivendas, carros. Houve uma superação total. Você também pode superar. Não deixe de crer em si e na felicidade, pois para Deus não há impossíveis. Falemos com ele em oração. Deus, assim como a vida desta mulher foi liberta de traumas, vícios, doenças, miséria e sofrimento, que a vida deste telespectador seja livre também de toda opressão, perturbação e maldições, pois apresento a ti esta água em oração e a declaro consagrada em o nome do Senhor Jesus que disse, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Beba. Participemos juntos. E você que crê, diga, eu creio. A nossa oração foi ouvida e você agora tem a força para buscar a Deus no centro de ajuda mais próximo de si. Aqui na nossa capital, em Lisboa, o Senhor Bispo Macedo estará conosco pelas nove e meia da manhã em uma reunião muito especial intitulada Multidões de Milagres. Pelas nove e meia da manhã, aqui no bairro das Amendoeiras. Para mais informação, eu peço que você ligue para a linha Amigo 24 horas. Será uma manhã inesquecível.